Oi, gente! Sejam bem-vindos para mais um vídeo, onde vocês estão tudo certinho e terçou. Agora, nesse momento, nós estamos aqui no meio de um cheiro maravilhoso, gente. 12h32 da tarde, olha só. Oi, meu amor! Oi! O que você aprontou? Gente, conta. Conta lá. Ai, meu Deus, gente. Olha só. My Love sempre foi assim, como que eu posso dizer? Ele sempre falou que nunca gostava desse negócio que ele preparou. Ele preparou, tá? E a ideia foi dele. Eu gosto, mas também nunca fiz. Mas eu gosto de comer. Mas a gente já comeu caldinho, por exemplo, desse trem. E aí, quando foi ontem, eu acho que ele falou que estava com vontade de fazer, né? Mas ele não sabia onde comprar, como comprar, que não sei o que, como a gente nunca fez ele também, não? Aí eu fui falar, vai entrar o lugar, né? Que eu acho que lá deve vender. Pois é, gente. Olha, ele tá super feliz, tá ali brincando, já papou. Né, Rek? Ô, Calé! Ele ama o jacaré dele. Traz o jacaré aqui. Ô, Calé! Traz o jacaré pra gente brincar. Traz pra gente brincar. Por gentileza. Olha ele. Ele dá uma coça no jacaré. É amor. Gente, então, vamos lá. My Love, na verdade, ele fez em duas etapas. Aí agora juntou. Aqui você já juntou isso aqui ou aqui? Não, né? Ainda não. Gente, My Love resolveu fazer dobradinha! Êêêê! Dobradinha. Daí ele foi, eu deveria ter mostrado, mas ele comprou na Swift. Um pacotinho, já tudo cortadinho, pequenininho. E aqui, ó, ele cozinhou o feijão branco. Cozinhou. Primeiro foi o dobradinho, né? Que você cozinhou. E ali, gente, ele colocou o que tem aqui dentro, meu amor? É batata. Batata, cenoura, tomate, bacon, palho, linguiçinha fininha, cebola, cenoura. Depois eu sou... Ai, gente, que gracinha. Ó, tô fazendo coleção. Ó, que belezinha. E os outros? Já tem a corujinha, ó, agora que eu comprei. Aí tem o coraçãozinho. E tem o copo medidor. Mostra o copo medidor. Isso aqui a gente já mostrou uma vez. E cadê o coraçãozinho? Tô fazendo coleção. Ó, que gracinha. Ai, bonitinho. Aí tem a corujinha, ó. Ai, mostra de pertinho a corujinha, gente. Aí, ó. Tá bem pra combinar com a coruja da porta. Com a coruja da porta, coitada. E aqui, meu amor, você deixou quanto tempo o... Ah, então. 25 minutos. Na pressão. Na pressão. Aí agora eu tô, ó, refogando. Já saiu aquele cheiro, né? Na verdade eu nem senti que tinha cheiro, é. É, porque tá bem limpinha. Lá na embalagem eu tava falando assim, que era pra colocar na pressão, colocar água até cobrir e cozinhar até amolecer. Mas também não deu um tempo, assim. É, mas já tá bem molinho. Ele deixou 25 minutos e ele falou que ficou bem molinho. O feijão você cozinhou em quanto tempo, meu amor? Amei. O feijão foi em 20, 25 minutos também, ó. Olha, quase. É cheio de molho, gente. É feijão branco, né? Olha, ó. É cheio de molho. Vou colocar por último, pra não virar aquela pasta, né? É. Ah, tá. Então você vai colocar o feijão aqui dentro. Por último, só pra não virar aquela pasta. Um pouquinho de molho. Escrevam aí, vocês gostam de dobradinha? E como vocês fazem a dobradinha de vocês, tá, turma? Porque é aquela coisa, né? Tem que saber onde comprar também. E aí, como ele comprou, só que ele comprou uma outra coisinha também, que ele achou lá na Swift. Não é propaganda da Swift, mas vale a pena, tá? Mas bem que a Swift poderia também, né? Estamos aqui, tá? De vez ou outra a gente fala da Swift. Mas, gente, ele comprou torresmo. E aí, esse torresmo, ele vem num pacotinho. E aí, você pode levar no fogo, no óleo, e deixar de dois a três minutinhos ali no óleo quente. Ou então, na airfryer. Ele colocou no forno. Ih, olha. No forno, não. No fogo. No fogo mesmo. Olha aqui, gente. Crocante o negócio ficou, gente. Ó. Vamos comer pra ver? E não precisa pôr sal, porque já vem temperado. Já vem. Hum? Ó. Escuta, gente. Hum? 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 Esse... É verdade. Quanto que foi esse aqui, meu amor? Foi 17. 17 reais, gente. Porque, às vezes, a gente compra já pronto, assim, e é duro feito um pau e você não consegue. Ou então, é borrachudo. Esse daqui me lembra muito uma vez que eu fiz aqui no canal, na panela de pressão. Lembra que teve uma época que várias pessoas faziam tudo? Inclusive, eu cheguei a fazer também pra comprovar. E aí, a gente usou essa panela de pressão nossa que não tem tampa. Na época, eu tinha tampa, mas sem borracha. E aí, eu vi um vídeo. Não sei onde foi que eu vi esse vídeo ensinando. Eu fui fazer igual. Realmente, ficou muito bom, gente. Ficou aquela pururuca, bem pururucada mesmo. Igual isso aqui. Top das galáxias, gente. Vale muito a pena, viu? Se você nunca comprou, compra. E depois fala assim, ó. Vai lá. Vai lá patrocinar o canal Adriano Tavares, que eles estão falando bem. Entendeu, gente? E aí, quem sabe, eles mandam uma caixa. Já pensou, meu amor? Eu também. E não é de produtos assim, eu não vou achar ruim, não. Entendeu? Mas vale a pena, tá, turma? Agora, dobradinha, ainda não comi. Não sei que sabor que tem, mas pela cara também tava bonitinha, né, meu amor? Tava bem top das galáxias. Deixa eu ver aqui a batalha. Tá. Tá al dente, eu acho, né? É, tá no dente. Só no pouquinho. Mas o que o feijão ficou bonito, ficou. Pronto, gente. Mas lá, eu já tá colocando aqui o feijão. Pra misturar. Certo. Uhum. Eu acho que vai ficar top. Eu acho que não dá pra colocar aqui. É, mas é muito feijão, né? A gente guarda e come com arroz e feijão. É verdade. É? Porque é feijão do mesmo jeito. É verdade. É uma certa forma de ser feijão. Não é? Ué. Que feijão do mesmo. Ah, tá. Só uma dúvida. Esse feijão que você cozinhou não tá temperado não. Ah, tá. Tá agora que ele vai pegar o sabor aqui. Mas eu acho que vai pegar o sabor meus mais tarde. Ah, é. Né? Na hora que ele curte bem, né? Ai, que bonito. Tá bem clarinho. Olha, gente. Ah, você vai colocar? Eu não sabia que ia. Olha, gente. Que top das galáxias. Ó. 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 E aí E aí E aí E aí Olha, gente, olha, tá bonito, hein? Porque eu sempre escuto assim, tem gente que fala assim, ah, eu não como dobradinha em qualquer lugar, mas essa daqui, sei não, hein? Tá top. Ele caprichou no capricho total. Você nunca tinha feito, meu amor? Nela. Primeira vez, gente. Olha só pra você ver. Olha. E você viu em algum lugar pra poder se inspirar? Ué, tem que ver, é. Não, tem que ver pra pegar a receita, né? Pra ver como é que fica. É, porque tá muito legal, tá muito bem feito, eu acho. Olha, gente, ai, que lindo. Olha, né, burbulhante. Vamos ver, meu amor. E aí, tá ruim? Mantenha aí os seus peitos. Ai, senhor, pai, poderoso. Experimenta o rosto. Está bem quente, né? Sim, super quente. Vamos lá, turma. Hum. 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 Ó, eu senti o gostinho assim, já leve da dobradinha e do feijão. Perfeito, meu amor. Gente. Ó, tudo que nós estamos servindo. Com certeza. Obviamente. Agora nós vamos colocar no prato. E aí sim, nós vamos fazer a degustação como manda o figurino. Aí tem que esquentar o arroz. Ah, é. Olha, o arroz a gente esquenta no micro-ondas. A gente vai colocar no prato, depois a gente já continua esse momento difícil. O amor já tá mandando ver, ó. Nem esperou. E aí, meu amor? Tá bom? Muito bom. Olha, pra quem dizia que não gostava de dobradinha, hein? Meu filho, experimenta aí você me conta. Aqui, turma. Ó. E aí já vem tudo cortadinho, turma. Olha só que bacana. Eu vou pegar aqui, ó. Só dobradinha. Que eu quero provar dobradinha. Vamos lá? Servidos, turma? Olha. Ó. Que belezura. Um, dois, três e... E já! Vamos ver. Ai, tá quente, né? Gente, como é bom. Eu amo dobradinha. Minha mãe sempre gostou de dobradinha. E quando eu era criança, minha mãe fazia. E eu não comia. Criança. Mas eu via minha mãe comer com tanto gosto. Ah, não. Esse negócio deve ser muito bom. Porque ela come com tanta vontade. E aí eu comecei a comer. Acredita? E desde criança eu amo dobradinha, gente. Não é uma coisa que a gente come, assim. Como eu falei, nós estamos juntos, ó. Só 10 anos. Nunca fizemos aqui. O máximo que a gente comeu dobradinha foi em caldinho de dobradinha, né? Fora isso, em nenhum outro lugar, né? Mas que é agora, ó. Agora eu acho que eu pego o gosto. Ah, fazer todo dia. Foi bom. Não é gostar, já. Vamos babar? E nesse momento, 19 horas e 3 minutinhos, já estamos na noite. Ó, demos um salto do almoço de ontem pra agora, gente. 19 e 3, já é noite de quarta-feira. E eu... O que nós fizemos nesse intervalo? Nada. Assim de óleo, meu Deus do céu. Mas eu estava pesquisando, inclusive vou entrar aqui, que ainda não tomei banho. O My Love quando vai trabalhar, ele trabalha lá, ele toma banho no outro banheiro. E eu estava pensando, como abrir esse ralo inteligente pra poder limpar. E eu vi alguns comentários, parece que era de sosquear, só, né? Mas eu queria ver. Então eu fui pesquisar alguns vídeos aqui no YouTube, pra poder ter certeza se é assim mesmo. E como que faz? Não fiz ainda, vou tentar fazer agora, tá, turma? Então aperta, aí ele sobe e desosqueio. Tomara a Deus que eu não te espinguele o negócio. Então vamos lá, deixa eu só virar. Vamos ver se vai dar certo. Pera aí. Ai, vou até sentar aqui, turma, porque tá limpinho. Ah, meu Deus do céu. Vamos ver aqui se vai funcionar estranho aqui, tá? Então, ó, primeiro aperta e gira. Ah, é assim mesmo. Top das galáxias. Ai, que legal. Aí vai lá de novo, põe lá de novo. E... Pera aí. Ah! Ai, que legal. É assim mesmo. Nossa, eu juro que teve um momento que eu pensei que pra poder limpar, eu tinha que deitar aqui, passar alguma escovinha, alguma coisinha assim, sabe, gente? Pra poder... Meu Deus do céu, olha só. Agora sim, facilitou a nossa vida, né? E eu tava vendo também sobre como limpar, daí na hora que eu coloquei, como limpar o ralo inteligente. Aí apareceu também do ralo oculto, aquele ralo invisível, né? Tanto aquele que é comprido, como aquele que eu tinha visto lá na loja no dia que a gente foi comprar. E aí a moça tava tirando tipo uma espatulazinha assim, aí ela puxava e limpava. Não é difícil, sabe assim, de verdade, né? Pra quem tem, deve saber como que faz. Eu não achei, mas eu também, eu pensei que fosse uma coisa do outro mundo pra poder limpar aí, mas eu vi agora que não. Eu tava esperando esse momento pra poder, como que diz? Pra poder fazer isso agora. Entendeu? E aí, Adriano? Como eu falei, nós não fizemos nada, né, gente? De ontem pra hoje, não saímos. A gente ia sair ontem, depois do almoço. Que por sinal maravilhoso, né, gente? Aquele almoço de ontem, top das galáxias, que foi lá a dobradinha. Então assim, a gente ia sair pra poder ir lá pagar as lojas sem. A gente foi aquele dia que tava lotado lá no sábado. Mas aí, ontem, com o My Love, ele era o quê? Sei lá, ele acordou, queria fazer eu não sei o quê, que eu não lembro mais. Eram umas 11 horas, então ele não dormiu direito, assim, né, depois que ele chegou. E ele chegou aqui, já era o quê? Mais de 8 horas de manhã. Que teve um, acho que um treinamento de alguma coisinha lá no serviço dele. E aí eles tiveram que ficar, mas coisa pouca. Mas já chegou aqui mais de 8 horas, então... Aí ele dormiu pouco. Aí almoçamos, ele fez... Ah, tá, ele saiu pra poder comprar, isso mesmo. Ele levantou 11 horas, saiu pra poder comprar lá o bucho, né, ou seja, essas coisas lá da toda. E aí ele fez, aí quando a gente terminou de almoçar, já tava certo da gente sair. Aí ele foi falar assim, olha, é... Ai, eu tô com tanto sono. Eu falei, meu anjo, mas vem esse dia 10. Deixa pra ir amanhã, na parte da manhã. Daí quando chegou, daí ele foi e falou assim, é mesmo, né, gente? Ele deitou aqui depois do almoço e, ó, dormiu. Aí, como na fazenda, né, eu tenho a live das 5 horas, eu faço quando tem bastante assunto. Quando não tem, gente, igual hoje. Hoje eu também não fiz. Porque eu fiquei lá um tempão caçando e parece que depois do almoço o pessoal dorme. Tem dia, parece que eles estão oriçados pra poder falar. E aí surge bastante assunto pra gente poder comentar. E aí eu aproveitei, sabe, turma? E também fiquei aqui com ele quietinho e acabei tirando uma sonequinha. Porque, como eu não durmo, como eu já falei pra vocês, 8 horas todas as noites, tem noite que eu durmo, por exemplo, hoje. Normalmente eu durmo de 4 a 5 horas. Não é um número de horas suficiente pra gente poder realmente descansar. E eu vinha, sabe, já percebendo, sei lá, de uns dias pra cá, que a minha cabeça começa a ficar, sabe, assim, parece que eu não consigo pensar direito, um cansaço, sabe, um desânimo pra fazer as coisas, que eu digo até de casa, sabe? E aí eu falei assim, não, gente, eu preciso recuperar esse sono. Porque também já vi várias pessoas falando que quando a gente não dorme, né? Uma noite sim, uma noite não é uma coisa. Agora, né, vez ou outra que eu digo, agora sempre chega uma hora que o corpo, ele começa a reagir. Então, eu tava desse jeito. Aí eu ia preparar a live, assim, sabe, sempre com sono, falei, não é assim, não dá. A live do almoço, sabe? Aí eu tirei aquela sonequinha, assim, parece que dá uma, sabe, assim, uma vitalizada. E é verdade, né, querendo ou não, dá. E hoje eu não cochilei. Não cochilei hoje, mas eu tava aqui quietinho, enquanto o Marlowe tava lá. Daí eu lavei a louça. E aí eu tava esperando pra poder, né, fazer isso, como ele dorme lá no quarto, né, gente? Não tinha como eu ir lá pra poder mostrar pra vocês mais cedo. E aí, depois, eu fui, passei a roupa dele, e eu tava lá caçando notícias, né, ou seja, lá da fazenda, até umas 4h40, 4h45, nada. Aí eu falei, quer saber? Então, deixa, eu faço somente à noite. Aí, igual ontem, ontem eu fiz duas horas de live. Duas horas, gente, eu fiquei duas horas falando. Que daí compensa também, né, ou seja, não teve live da tarde. Hoje eu acho que vai ser um pouco mais rápido, uma hora e meia, no máximo, talvez. E agora eu vou fazer minha barba, vou tomar meu banho, vou dar comidinha pro Rex. Amanhã a gente tem algumas coisas pra resolver, pra poder sair, pra gente poder resolver. A gente precisa ir, né, ou seja, juntos, pra poder resolver amanhã à tarde. E... Ainda tem um pouco de... Lá do negocinho, né, ou seja, lá da dobradinha. A gente ficou muito boa, sabe? E é realmente aquilo que eu falei. My Love, ele não gostava. Tanto é que eu falava, ai, toda vez que eu falava, ai, que vontade de comer bucho. Mas ele sempre falava, ai, eu não gosto. Ai, eu não inventava de fazer, porque daí, né... O que que adianta eu fazer somente pra mim, né? Às vezes, né, como que eu vou fazer um pouquinho? Dá pra fazer, mas... Ai, eu sempre deixava. Só que agora ele resolveu comer, e ele comeu, viu, gente? Comeu, e assim, na hora que a gente tava almoçando, ainda tava muito quente. Mas depois, eu repeti, aí já tava morna, assim, não tava tão quente, né? E... Aí tava melhor. Ontem à noite a gente jantou também. Hoje, no almoço, a gente comeu, e ainda tem. Vou jantar, ainda vai sobrar. Entendeu? Que eu quero levar um punhadinho pra minha mama, que minha mãe ama bucho, né? Como eu já falei, assim, dobradinha. E é isso. Já levei o requinho. Tá meio friozinho lá fora. Agora, nesse momento, deixa eu ver quantos graus tá fazendo. Bom, eu acho que deve estar menos de 20, deixa eu ver. 20. 20 graus agora, nesse momento. Tem previsão de chuva amanhã cedo, diz que vai chover. Não sei se vai mesmo. Ó, diz que tem previsão de chuva com raios amanhã. 11 horas, meio-dia. E vai ficar assim, o máximo que vai fazer amanhã, 26 graus, 1 hora da tarde. Depois já começa a cair um pouco a temperatura. E eu até prefiro, sabe, gente? Esse tempinho mais assim, fresquinho. Que é melhor, né? Aquele calorão que tava fazendo. Nossa, meu Deus do céu. Mas é isso, turma. Depois de algumas semanas, né? Cheio de coisa pra gente poder mostrar. Novidades. Como que é o coisolar o banheiro. O portão. Aí, às vezes, dá essas, né? Essas paradinhas assim. E tanto é que ontem eu não tinha gravado nada. Esse vídeo era pra entrar ontem. Mas aí, como eu só tinha gravado a parte lá do almoço. E aí, eu não tinha mais nada pra gravar. Eu falei assim, não. Deixa amanhã. Eu vejo o que vai acontecer. E por fim, também não aconteceu nada. Sabe? Tem dia que é assim, né? Como eu sempre falo. Tem dia que é aquela imarasma. Aquela coisinha paradinha. Mas tá bom. Tá ótimo. Né não? Eu acho que não tem franguinho do Rex. Daí, amanhã a gente vai ter que ir lá comprar. Eu acho. Porque acabou. Aí, eu coloco pra cozinhar também. Deixa eu ver. Ainda tem. Ainda tem um punhadinho. Vou deixar até aqui. Que daí é um pouquinho. Eu já dou pra ele. Né não? E é isso. E aí, ó. Sobrou o feijão branco. Sobrou bastante. Ó. O tanto de feijão branco que sobrou, gente. E a dobradinha. Ela tá ali, ó. Tá aqui nesse pote aqui, ó. E que também sobrou bastante. Entendeu, ó. Não sei se dá pra ver. Tá na metade, ó. Tem bastante dobradinha. Tem essa Coca-Cola que finalmente a gente encontrou pra poder gravar pro Será Que É Bom. Tá aqui. A gente tá guardando. Ela é sem açúcar. Tá vendo? E diz que é gostosa. Edição limitada. Aqui no Chibata da Oreo. Diz que tem um saborzinho gostoso. Não sei. Mas é pra gravar lá pra o canal Será Que É Bom. Tem também ali o... Como que fala? Tem também o... Ai, tá aqui ainda, ó. Tem esse daqui que a Rose deu pra gente. Rose do céu, tá aqui ainda. A gente não comeu. Tá fechadinho. Entendeu? Esperando pra gente poder gravar. Isso aqui, gente, é manga. Olha só. E eu fico só assim. Ai, meu Deus. Eu vou comer. Rose. As outras foi a gente que acabou comendo tudo. Não deu pra guardar. E daí o que acontece? A gente precisa gravar esse e esse outro aí também da Coca-Cola pra ver se é bom. Nesse Chibata aqui a gente já tinha ido várias vezes pra ver se a gente encontrava. A gente não encontrou. E aí quando foi semana passada? Essa semana, não lembro. Não sei se foi no domingo. Eu não vou lembrar. Que a gente foi aonde, meu Deus. Não, no domingo não foi. Não vou lembrar. O dia que a gente foi, que a gente passou até no outro mercado. Acho que foi no dia que a gente foi na minha mãe. Isso mesmo. A gente ia na minha mãe. Aí depois a gente voltou. Acho que foi no domingo mesmo. Ou foi no sábado. Não vou lembrar. Aí nós passamos lá no Chibata, perto da casa da minha mãe. Aí olhando assim e tal, quando a gente bateu o olho, tinha. Eu falei, meu Deus. E tinha bastante. Sendo que aqui nesse grandão, que é até maior que o outro lá, não tinha. Às vezes até tinha, mas acabou também, né? E aí, vamos ver se a gente grava essa semana. Pra daí logo, logo a gente colocar lá no canal. Será que é bom? Turma, o vídeo de hoje é esse. Tá? É bem pequenininho mesmo. Tá, turma? É só mesmo pra não ficar sem vídeo. E pra gente bater um papinho, atualizar vocês. Mostrar essa gostosura que My Love fez da dobradinha. Que tava top. Está top das galáxias. E rendeu bastante. Como eu mostrei ali pra vocês. Rendeu. Tem bastante. Vem cortadinho, pequenininho. O torresmo a gente comeu um pouco no almoço. E depois, à noite, a gente comeu o restante. E tava crocante também. Eu achei top das galáxias. Aquilo nunca tinha comido assim. Né? Pra mim tinha que comprar lá no açougue. Fazer como eu fiz a outra vez. E às vezes a gente tenta fazer e não fica igual. Não fica assim daquele jeitinho crocantinho. Sabe? E aquele lá eu achei top das galáxias. E é isso. Tá, turma? Então deixa o like pra gente. Por favor. Se não for pedir muito. Ajuda bastante aqui. Chegou aqui também gostoso. Se inscreva no canal. E nunca se esqueça. Você é capaz. Você tem valor. Um forte abraço bem grandão. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo. Tchau. 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 Tchau.